Plantão Bacurau Sofrido do canal Carlos Afonso TV no YouTube. Inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Siga a gente no Instagram, Carlos Afonso TV, a notícia no e crua, mas com muita responsabilidade para você. Delegacia Regional de Rosário, manhã já de quarta-feira, feriado, dia do trabalhador. Mas as broncas não param de acontecer. Eu estou aqui com um homem, ele está sendo vítima de ameaça de morte. Segundo o que me relatou, procurou a delegacia de polícia, morador do Cajueiro. Cajueiro já pertence à cidade de Bacabeira. A bronca lá está muito grande, ameaças de tudo quanto é lado, meu amigo. Então ele resolveu procurar a nossa equipe, como também a delegacia de polícia, para fazer o registro do boletim de ocorrência e que as providências sejam tomadas. Já aqui do meu lado ele está com o boletim de ocorrência. Como é o seu nome? Valdir. Seu Valdir, me diga o que está acontecendo. O senhor está sendo vítima de ameaça de morte, é isso? Sim, sim. Porque toda vez que eu vou para o colégio, estou encontrando no meio de caminho, é me ameaçando, diz que vai encher minha cabeça de bala. Quem está ali ameaçando? Quem me ameaçou foi o velho Zé Maria e os filhos dele tudinho. Como agora eu saí de casa, estou aqui em Rosário, que todo mundo me conhece aqui. Eu recebo aqui uma ligação que estão tudo me esperando no meio de caminho para me matar bem na entrada que eu vou para a casa de meu pai. O Zé Maria seria o que você está acusando, que tinha ameaça de morte? Sim. É o idoso? É o idoso. Tem quantos anos esse idoso? Sou. A idade dele eu não sei, mas ele já está na minha idade. Agora me diga o porquê que está acontecendo essa ameaça. O que está acontecendo por lá? Sim. Eles são vizinhos? São vizinhos. Mas eu não passo na casa dele, eu nunca fui lá, nunca falei para ele, nunca desrespeitei ele. Está vendo? Aonde ele me encontra, o conselho dele, é tomando gosto comigo, dizendo que vão me matar, me ameaçando direto. Então, eu quero para isso aqui acabar por aqui, porque eu não ando tomando gosto de sou ninguém, não ando desrespeitando sou ninguém por onde eu ando. Todo mundo, graças a Deus, gosta de mim, não devo, não ando pegando nada dos outros, ando com a minha cara erguida, minha consciência limpa do que eu estou falando aqui agora. O senhor tem quantos anos? Eu estou com 44 anos. Trabalho de quê? Trabalho de lavrador, roça. De roça? De roça. E por que tudo isso começou, senhor? Senhor, eu não sei. Certo é que eles implicaram comigo lá que eu não sei. Eu não sei, não sei se eles terem a ingestidade de mim, está vendo? Porque eu vivo trabalhando, está vendo? Vivo cuidando de meus filhos, está vendo? Não sai para lado nenhum. O vício que eu tenho é meu cigarro, meu porronca, que está aqui em terra, o cigarro que eu comprei ali. Ave Maria! Está bem aqui, olha. Esse aqui é o meu vício. Não uso outras coisas, nada. Sou o cara Ernesto, graças a Deus. Qual é o tipo de ameaça? O que eu estou dizendo para o senhor? O que eu estou lhe ameaçando? Sim, o tipo de ameaça é porque diz que se acontecer alguma coisa dentro da casa deles lá, com eles lá, eles vão lá em casa me matar, que diz que eu que mandei matar eles lá. E isso não é acontecido. Agora, eu ainda não entendi o porquê, eu queria entender o porquê que ele está lhe ameaçando, o porquê que ele diz que vai acontecer alguma coisa na casa dele, o senhor será culpado. O que que motivou ele pensar que isso pode acontecer através do senhor? Eu não sei o que é que ele está pensando, porque ameaça de mim e nem de minha família, de ninguém, ninguém ameaçou ele. O senhor já tinha discutido alguma vez? Já. Por quê? Por causa de um, ele foi lá em casa, por causa de uns patos que eu tinha lá, que diz que estava quebrando uma torneira de água, que pato não quebra torneira de água. Aí de lá para cá ele começou. Começou pelos patos, então? Pelos patos, então. Aí de lá para cá ele me deu o queixo dos patos, eu digo, rapaz, só vai, meus bichos, só vai até hoje em tua casa. Olha que a gente tirei os patos, tirei, dei para meus amigos. Ele chegou para ti, e aí Valdir, não é teu nome, né? É. Aí ele chegou, Valdir, os patos estão acabando com? Minha torneira. Eu digo, rapaz, só foi até hoje, de hoje para frente não vai mais, como não foi mais. Isso tudo, você mora coladinho com o outro? Moro assim, uma meia distância assim de uns 20 metros. Sim. 20 metros a 40 metros. E aí o que que tu fez para acabar com esse negócio dos patos? O negócio dos patos, agarrei, tirei os patos, acabou com tudo, os patos. Matou tudo? Matei tudo. Comeu tudo? Comei tudo, dei para meus amigos. E aí por conta desse pato, começou o atrito em você? Começou essa discussão. Rapaz. Sem nada, sem nada. E aí começaram esses culhambar por conta disso? Justamente. Só por conta do pato? Só por conta do pato. Aqui pato, olha só a situação. Por conta de pato, olha o que está resultando esse negócio, né rapaz? É isso, qualquer hora dessas, esse cara está se matando por conta de pato. E aí depois desse pato, foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Tu procurou a delegacia? Sim. Aí registrou? Várias vezes. Resistou o coletivo da corrente? Resistrei. Que ele queria brigar contigo por conta do pato? Justamente. E aí depois disso, parou um pouco? Parou um pouco. Aí para um mês, um mês, assim, uma semana, aí começa de novo. Aí qualquer coisinha? Vão lá em casa discutir comigo. Passam na porta me ameaçando. Então se eu... Aquelas coisinhas que vocês falam com o outro? É verdade. E eu lhes falo e para mim me defender não digo nada. Passo o meu caminho reto. Não dou atenção para eles. Quer dizer que se tu passar por lá na calçada... Ave Maria. Ave Maria. O mundo está embaixo. Se tu passar lá e dá uma cuspida assim por lá... Descujura e pronto. Diz que ele já desconjurou também. Diz que estou desconjurando eles. Rapaz, meu Deus do céu. Olha só a situação. Rapaz, que situação é essa? Do outro lado também tem o pessoal que quiser se manifestar, quiserem também procurar nossa equipe aqui para gravar, né? Porque nós estamos aqui na delegacia, né? No Bacurau Sofrido. E aí, meu irmão, o que pode ser feito para acabar com esse atrito? A pior coisa que tem no mundo é briga de vizinho. O que eu quero para acabar com isso é para... Eu não quero que nada aconteça de ruim com eles. Como o Tome é comigo, eu quero que eles não façam nada comigo. Eu não ando ameaçando eles para eles pararem de me ameaçar. Você é casado? Sou. Eu tenho um de oito meses, uma de sete anos e o outro de dez anos. Sou criança, né? E tenho mais de doze anos, mas não mora comigo. Mora com o padrasto primeiro que morava com a mulher. E o outro lá? Tem quantos cílios? O outro tem dois. Adulto? Um pequeno, um maiorzinho, assim, parece que está com quatro anos, cinco anos. Que nem sei a idade deles lá. E uma parece que está com dois anos, mais ou menos. Dois anos a três anos. Então é resolver. Então é resolver. Resolver para acabar com isso. Você não vai se matar por conta de impacto, rapaz. Justamente. Por conta de investimento de vizinho. Se não é como é para você estar, né? Lá que a minha ameaça lá é o Boró, é o Alec e o Zé Maria Velho. Não era mais só o pai. Agora já tem outros. Não, esse é o tudinho. E tem dois que não me mexem. Nunca me disseram nada. Nunca me disseram nada. E os outros estão te metendo também? O outro também. A hora que passa lá, aí o pai fala. E os outros já estão de banda do caminho. Porque se você virar para um, os outros lhe dão. Como já quebraram meu braço aqui, ó. Eu ia pescar, pegar, comer para a minha família. Está bem aqui o nó, ó. Quebraram aqui, está com três anos, mais ou menos isso. Quebraram minha cabeça. Eu no caminho aqui do Taquara, aqui da Valera. Eles vindo da banda do Iraque, me deram. Está vendo? Aí eu agarrei, voltei para casa todo ser aguentado. Aí eu vim aqui na delegacia de Bacabeira, de Rosaro. Aí daqui me transferiram. Já te bateram uma vez? Já, me bateram uma vez. Esse lá, está bem aqui a marca, ó. É. Me deu uma facãozada bem aqui, ó. Pouco, mas ainda está aqui, ó. Já tem uma marcazinha do Bacabeira, um risco. Um risco. Aí eu saí, aí eu fastei e eu escorreguei. Na hora que ele meteu o facão, eu escorreguei. Aí eu caí com a mão no chão. Aí ele agarra, me deu uma panada. Aí eu garrei, fastei para casa. Entrei dentro de casa. Entrei dentro de casa, que eu peguei um objeto. Aí ele agarrou, correu. Aí eu fui até na porta dele e ele entrou para dentro de casa. Esse aqui eu não fui na delegacia. Estou dizendo aqui hoje, mas está bem aqui a marca. Nem procurou polícia. Nem procurei polícia. Larguei de mão para evitar. Mas deveria ter procurado, né? Então é isso, o senhor quer resolver. Eu quero resolver. Que as partes sejam ouvidas aqui. Justamente. E entre em consenso para acabar com essa briga. Justamente. Você é o seu Valdir, né? Sou o Valdir. Eu tenho 44 anos. 44 anos? É. É hora de... Nascido e criado lá. No Cajueiro. No Cajueiro. Nunca saí de lá para lugar nenhum. E agora passando por isso. Agora passando por isso. Morei aqui dois anos aqui na Falsadane, aqui. Aqui, confronto Batistão. Dois anos. Todo mundo me conhece lá. Gosta de mim. Morei quase um ano no Iraque. Todo mundo me conhece. Está vendo? E eu não tenho a dever a ninguém. Está certo. Tenho minha consciência limpa. Está certo. Olha, então é isso aí, gente. Esse aqui é o seu Valdir. Morador do Cajueiro aqui na cidade de Bacabeira. O Cajueiro, para quem não sabe, fica ali pertinho da Titara. Não é isso? É. Pertinho da Titara. É lá do Titara. Inclusive, estou jogando até água lá da Titara lá no Cajueiro. Lá no Riacho. Sim. É, exatamente. E aí, ele mora lá. E ele está realmente passando por essa situação e ele quer resolver. Procura a delegacia de polícia. Boletinho de ocorrência já está registrado. Que as partes envolvidas... Para que acabe isso aí? Vocês não vão se matar por conta de besteira de vizinho. Toda hora vocês estão se batendo. Toda hora vocês estão se vendo. Para que isso? Acabe com esse negócio, né, seu Valdir? Sim. E o senhor não quer mais briga, não? Não. Não quer? Porque isso pode se tornar um negócio mais grave. Né? Porque... E não pode. Não é problema. O resguardo da briga é que é. Resguardo é que é. Que é ou debaixo da terra ou vai ficar prostado. Ou na cadeia. Também tem isso, né? É verdade. Tem isso, né? Tem. Nem isso tu não quer, né? Né? Deus não é de deixar. A fim, Maria, ninguém quer. Então tá aí, ó. Deus não é de deixar. Então tá aí, seu Valdir relatando. E essa bronca vem parar aqui na Delegacia Regional de Rosário. As imagens são dele. De Carlos Kenes. A mão de estabilizador. Nem treme. Este é o canal Carlos Afonso TV. Olha, inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações. E siga a gente no Instagram. Carlos Afonso TV é a notícia. No e crua, com responsabilidade pra você. O que é que eu acredito é? Obrigado.